Aloysio, nos formamos. 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 Acompanhar a distribuição, sabe? E sobretudo o que eu procuro fazer é atender o meu cliente, que é cativar o meu cliente. E a qualidade. Entendeu? Então você tem que fazer isso. Porque se você não pensar nisso na sua carreira como empresa, e como que ela vai se sustentar e como que vai acontecer, fica mais difícil. Eu acho que essa é a nova realidade do artista. Uma boa lição. Pois é, nosso amigo que vem na de Minas Gerais aqui, traz esse recado pra gente. Nós acabamos de ver aqui, também tá presente aqui, gente, o meu amigo Maico Monteiro, Zé Chico, embaixador Caipira e o Milton Zauer ali, ó, com outro compositor aí.